Vamos cantar aí, mostrar pro Brasil o sonho de aquarela de Edelson Moura e Xandó E agora o coração me ensina que eu preciso dela pra viver Nesse tempo que eu estou sem ela eu posso até morrer Quando eu penso nela eu me sinto muito leve e solto Me transformo, viro um garoto Sou um menino louco, apaixonado, cheio de emoção Sonho de aquarela, na pintura eu vejo o rosto dela Seu olhar parece a primavera Que me enlouquece, me seduz, não sei viver sem ela Já faz tempo que eu não te vejo Volta pros meus braços, por favor Você é tudo em mim, tudo o que eu preciso é do seu amor Quando eu penso nela eu me sinto muito leve e solto Me transformo, viro um garoto Sou um menino louco, apaixonado, cheio de emoção Sonho de aquarela, na pintura eu vejo o rosto dela Seu olhar parece a primavera Que me enlouquece, me seduz, não sei viver sem ela Já faz tempo que eu não te vejo Volta pros meus braços, por favor Você é tudo em mim, tudo o que eu preciso é do seu amor Quando eu penso nela Eu me sinto muito leve e solto Me transformo, me transformo, viro um garoto Sou um menino louco, apaixonado, cheio de emoção Sonho de aquarela, na pintura eu vejo o rosto dela Seu olhar parece a primavera Seu olhar parece a primavera Seu olhar parece a primavera Que me enlouquece, me seduz, não sei viver sem ela Quando eu penso nela Eu me sinto muito leve e solto Me transformo, viro um garoto Sou um menino louco, apaixonado, cheio de emoção Sonho de aquarela A pintura Ei, trem bonito Obrigado